Fala pessoal, aqui é o Daniel do canal Uber do Mato. Terminei hoje os meus treinamentos, tem uma estratégia aqui. Eu dei uma pincelada nela ontem, mas aquilo que eu pincelei aí, se você olhar, a estética, né pessoal? Aí a filmagem não ficou tão legal aí, a edição. Não sei editar, eu tô sem editor agora e logo logo vou contratar um editor bacana pra colocar uns vídeos de qualidade pra vocês. Mas a estratégia é muito boa. Paga 1.500 pontos, eu entrada, chega a pagar, hoje pagou 1.500 pontos. Na segunda entrada pagou 1.300 pontos. Imagina aí, praticamente pessoal, 3.000 pontos em um dia você pegaria com apenas um contrato. E o mais excelente, magnífico, tiazinha, que eu acho dessa estratégia, é que o loss é de 15 reais, no máximo 20 reais. Porque se eu trabalho com suporte e resistência, pegando o contexto do que aconteceu ontem, a maioria das vezes ele vai fazer, se ele tocou no suporte, ele vai ter que descer, pessoal. Se subir ali 40 pontos, 50 pontos, é porque desconfigurou. Ele vai pegar subindo agora, porque descer na contramão. Mas é tocar, tocou, eu entro com um loss pequeno. Aí deixa eu mostrar aqui o que aconteceu hoje no treinamento. Eu acabei no fim da tarde e falei, cara, eu tô acreditando muito nessa estratégia. Acreditei tanto que agora à tarde eu entrei e fiz 41 reais. Pouco, verdade, é pouco pra essa estratégia. Mas é à tarde, pessoal. Eu entrei e já era mais de 5 horas da tarde. Repara aqui pra você ver. Eu tracei esse retângulo aí, ó, que vocês estão vendo. Olha aqui. Eu tracei nesse exato momento, na máxima e aqui na mínima. Aí depois que eu tracei a mínima aqui, ele pegou subindo aqui e deu 1.500 pontos. Ai, meu Deus. Olha aqui agora. Aí depois que ele tocou aqui novamente, na máxima, duas vezes, né? Aí ele desceu aqui, ó. Fechou praticamente hoje em 1.500 pontos novamente. Aí ele subiu. Chegou ali em 1.300 pontos. Faltou 200 pra 1.500. Uma estratégia só, duas entradas. Vocês sabem quanto você faria aqui? 600 reais com apenas um contrato. Tô dizendo pra você que a estratégia é boa. Estuda ela lá. Mesmo o vídeo tendo ficado uma merda. Eu vou colocar mais vídeos sobre isso porque tá dando certo. Tá muito boa. Muito top. Isso é conteúdo lá, pessoal, do curso lá, beleza? Eu não posso estar postando o curso que é errado. Mas o que eu aprendo no curso é conhecimento meu. Eu posso compartilhar com vocês. Não é uma estratégia, é um conhecimento de mercado. Muitas pessoas sabem e sabem. Tem pessoas que vai ver aí, eu falando isso aqui, que sabem isso aqui. Mas poucos colocam na prática. Se você colocar, rapaz, você vai ganhar uma chibatada de diazinha tão grande em dinheiro que você vai ficar tão feliz. Tão feliz. Olha aqui onde que eu entrei hoje. Aí depois eu peguei aqui. Eu falei, cara, vou pegar essa rabinha aqui que eu tô acreditando tanto nessa estratégia. Eu entrei pra um loss de 10 reais. Um loss de 10 reais. Falei, cara, vou perder 10 reais pra ganhar 41 reais. Segunda-feira eu vou fazer a mesma coisa. Esperar um momento desse. Olhar o contexto. Tem que olhar o contexto do mercado. Se eu mostrar pra você aqui o contexto. O contexto do mercado, ele vem de uma lateralização. Tava em uma baixa, pegou uma alta e quando chegou aqui na alta, ele lateralizou aqui nessa região, pessoal. Desceu um pouco, mas desceu de uma forma lateralizada. Aí o cara falou, Daniel, mas e aí? Se ele furar aqui pra baixo? Se ele furar aqui pra baixo, eu pego esse retângulo. Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. E pego outro desse mesmo tamanho e traço pra baixo, pessoal. Traço pra baixo pra fazer uma grana. Mas olha onde que eu ganhei esses 41 reais. Ele sempre trabalha no meio. Eu coloquei uma linha aqui, peguei o Fibonacci pra traçar onde seria o meio aqui desse retângulo. E coloquei sempre ele desce aqui no meio. Dá uma paradinha, decide se sobe de novo ou se pega descendo. Dá pra ganhar dinheiro aqui fácil, fácil. E se expondo pouco ao mercado. Pouco ao mercado, ô Rita! Rita vendeu ganhar tanto dinheiro assim agora, pessoal. Me arriscando um pouco, ela vai voltar, ela vai voltar. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Você aí que é novato, que é iniciante, que tá aí no meu canal, não dê ouvido pro que o pessoal tá falando aí não. Ah, não sei o que, essa estratégia não presta, é ruim. Cara, treine ela, treine ela. Esquece de tudo agora, por enquanto. Tem pessoas que ficaram ricas, que desde o começo, quando entendeu suporte e resistência, só opera com suporte e resistência. E a vida financeira dessas pessoas mudaram. Porque em suporte e resistência, você se expõe pouco ao mercado. Se perder um loss pequeno, normal. Mas se ganhar, uuuh, 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 lasqueira. É uma lapada na rachada. Uma lapada na rachada. Tudo que eu for adquirindo aqui em conhecimento aí do grande plano, eu vou estar compartilhando com vocês. Sei que vai vir picas aí de outras estratégias. Mas só com essa aqui, cara, só com essa aqui, o chicote estrala, o bambu geme. Eu espero você lá no meu Instagram, é Uber do Mato também. Qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar lá. Falei, Daniel, Uber do Mato, Daniel, tanto faz. Aqui um dia eu vou botar um vídeo aí pegando uma traída de dois metros pra vocês verem. Tchau, pessoal.